Atenção Cabo Sul Dia 29 de Outubro Às 19h Operação Noite do Rock 2 A Missão Projeção de Vídeo Skate, Dança, Teatro Anote o endereço Galpão da Primeira Igreja Batista de Cabo Sul Rua Agostinho Rodrigues da Silva Número 9, Jardim Laranjeiras Na Rua do CIEP 168 Bandas confirmadas Resultante Voto Juízes 15 Sousa da Lua Sousa da Lua Trevasão E 3 PCC Apoi Point Builders Mercado da Dona Vitória Claudete Materiais de Construção Padaria do Sérgio Uma organização PIPAC Eventos Um Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho